Como funciona o sistema de cotas? Presta atenção porque a conta não é muito simples. O total de vagas ofertadas no vestibular é dividido em duas partes. Metade das vagas é para concorrência geral, ou seja, para candidatos que não se enquadram em nenhuma categoria de cotas. A outra metade é para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. É dentro desta segunda metade que estão as cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Ou seja, o primeiro critério para ser cotista é ter estudado em escola pública. E isso não acontece só na UFPR. Está previsto numa lei federal, que vale para todas as instituições federais de ensino superior. Mas vamos explicar um pouco melhor. De acordo com a lei, as vagas para estudantes de escolas públicas também são divididas em dois grupos. Metade é para candidatos que não precisam atender nenhum outro critério. Basta ter feito o ensino médio na rede pública. A outra metade é para candidatos que vêm de escolas públicas e têm renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio por mês. Até aqui, já temos três categorias de concorrência. A concorrência geral, as cotas para estudantes de escolas públicas de baixa renda e as cotas para estudantes de escolas públicas independente da renda. Aí acontece uma nova subdivisão. Dentro das vagas reservadas para estudantes de escolas públicas, entram as cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O número de vagas para essas categorias é proporcional à participação desses grupos na população total do Estado. Por exemplo, se o Paraná tem 20% de pretos e pardos, o vestibular vai reservar para esse grupo 20% das vagas em cada categoria de concorrência de estudantes de escolas públicas. Resumindo, desde 2012 não existem mais cotas apenas raciais nas universidades públicas federais. Para concorrer por cotas, é preciso, em primeiro lugar, ter feito o ensino médio integralmente em escola pública. É dentro dessa reserva de vagas que estão as cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Isso é justiça social.